Eiii, meus amores! Tudo bem com vocês? Segunda parte do vlog de Campos do Jordão, começando agora, gente. A primeira parte já está aí no canal, quem ainda não viu, volta lá pra ver. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, hein, gente? Por favor, eu quero ver você sempre aqui. Então já dá o seu like, já se inscreve no canal e vem passear em Campos do Jordão comigo e com o Marcos. Ó, ele tá aqui do meu lado, né, meu amor? Bora, gente! Hoje a gente vai no Iceland, nós vamos conhecer as mesmas natalinas que tem aqui. Vamos passar aqui pela pracinha de Capivari, vamos jantar no Davos e amanhã a gente vai embora, mas antes a gente vai almoçar na Esquina do Djalma. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, bora lá! Pronto, gente, estamos aqui subindo pra pracinha de Capivari. A rua mais movimentada de Campos do Jordão é essa aqui, é uma ruinha que tem tudo, restaurante, queremos tomar no chocolate quente também. E o nosso hotel é tão pertinho, tão pertinho que a gente vem andando, né, vida? Tá bem cheio, gente, é uma época que tem bastante gente, não é baixa a temporada, nem tipo pico de alta, sabe? Eu acho que mais no Natal vai ser alta a temporada, mas junho, julho, aqui é cheio, lotado. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês! Paramos aqui na mostra de cardápios e mesas natalinas. Gente, ó, vou explicar pra vocês, pra quando vocês verem aqui em Campos. Fica na, sabe a praça? A pracinha que tá rolando, tem decoração de Natal e tudo, fica de frente pra praça. Só se atravessar a rua você já vê que tem um banner escrito e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das mesas e dos cardápios, gente, tá? É sempre lindinho, ano passado eu vim e esse ano eu tô vindo de novo, peraí, vamos ver. Música Música Agora, a gente já viu as mesas, já vimos os presépitos e a gente pode votar nos que a gente mais gostou, gente. Aí você visita aqui e bota nos seus favoritos, eu já vou votar nos meus. Ai, gente, que dó, né? A gente de ação tem muitos lindos, não dá pra votar em um só. Você precisa de mesa linda? Pra mim, eu amei todas. Qualquer um que tivesse, assim, uma decoração, se fosse na minha casa, eu faria todas. Amei, amei, todas lindas. Agora, nós vamos no Ice Land. Gente, diz que é menos 14 graus lá dentro, é um bar de gelo. Nós vamos encarar, né, amorzinho? O Marcos tá tenso já com menos 14. Menos 14. Mas a gente vai, a gente vai. A gente vai, já fui, gente. Dá? Não dá pra ficar muito tempo lá dentro. Mas vale a pena pra conhecer, sabe? É bem legal, é um bar de gelo. Chama Ice Land, fica aqui nessa perda praça de Capivari no Mercado São Bento. Tá? A gente já tá aqui de frente, ó. Agora, vamos lá. Entramos aqui no Ice Land, gente. A gente vai... Daqui 10 minutinhos é a nossa vez de entrar, ó. É bem legal aqui. Aí a gente entra por aqui, uma roupa especial. Porque lá dentro é muito frio. E aqui tem um bar, ó. Tá vendo? Partiu. Bar de gelo. Enquanto a gente espera a nossa vez, a gente tá aqui, né, amorzinho? Frio da porra. Tá frio mesmo. Olha o que a gente tá no espelho. Olha o que a gente tem. Vamos nós. Parece uma carinha bem bonitinha pra gente colocar na capa do vídeo, assim, ó. Assim? Faz, amor. Não sei se vai ser assim. Entramos. Não vou botar a luma agora, não. Márcia que eu boto a luma. Depois eu não consigo parar o vídeo se eu boto a luma. Gente, é muito frio aqui. Vocês não têm noção. Música... Música... Olha isso, tá lotado, lotado! Mas olha que legal! Tem lugar pra tirar fotos Gente! Amor, fala aí! Uma aventura congelante Tipo o Elsa de Arendelle Entendeu? Estamos sentindo Frozen Agora eu sei o que o Carioca sente algo novo Tchau, 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 tchau! Agora nós estamos voltando pro hotel, gente! Andando, né meu amor? Não dá 100 metros? Não dá 100 metros? Eu não sei quanto que dá, gente, não tem noção É bem simples, ó! Vamos fazer um giro de 180? É! Nosso hotel tá ali na esquina, é verdade É bem próximo, bem próximo E agora a gente tá voltando e como? Andando, andando, gente! É muito pertinho! Amor, sério! Vou deixar isso aqui no vídeo Porque ele tá aqui, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro Não, 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 é companheiro Vou deixar, assim, banheiro Companheiro Banheiro Não, Marcos, para ser chato, eu vou deixar assim a edição Ele tá fazendo, e só pra eu não colocar E eu vou colocar de propósito, vou tá colocando de propósito, entendeu? E agora a gente já tá chegando no nosso hotel já A gente atravessa a rua aqui Ó, já atravessamos ali Tá pra cima, gente, ali, ó E aí aqui tem um negocinho novo que eles fizeram Que eu não tinha visto ainda E o nosso hotel já tá aqui É muito perto E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente só sai do hotel pra comer, né? É isso mesmo Estamos saindo aqui do Feltenac Ai, gente, não acredito que já tá acabando o nosso final de semana Amanhã já é o último dia Estou sofrendo Estamos indo jantar no Davos, gente O Davos é um restaurante É É Que já existe há muito tempo aqui em Campos do Jordão E agora Eles Mudaram de endereço E fizeram uma casa nova Então é tipo Um recém-reinaugurado Recém-reinaugurado E aí a gente vai lá Eu já fui no Davos quando ele era Ali na praça do Capivari Ali na... bem pertinho da praça Agora eu não sei onde é o lugar novo Mas o pessoal do hotel vai levar a gente E a gente já tá indo Vou mostrar pra vocês o nosso jantar, tá bom? Olha só, gente Mano, esse Marco é super forte Vem cá Quem veio fazendo faxina aqui nesse Instagram? Porque o Marco só reclama Ah, tá, nesse Instagram não Nesse site YouTube A gente tá indo agora Gente... nossa, não aguenta esse Marco, sério É o rei da faxina A gente tá indo no Davos e aqui no hotel tem um serviço de trânsito 24 horas Até 1km o hotel leva vocês No raio de 1km aqui perto do hotel Eles levam os hóspedes Então agora a gente vai pegar uma carona aqui com o Cássio O Cássio vai tá levando a gente no Davos aqui Olha, gente, nesse carrinho aqui, ó Que nós vamos Ó, nosso transfer Né, Cássio? Isso, vamos lá Estamos achando Tá vendo? Tô me achando, tô me achando Partiu Obrigada Obrigado, obrigado Aí eles levam Olha só Parece até que eu tô maquiada, não é mesmo? Mas eu não estou Gente, tá lindo E assim, eu escolhi esse ladinho de cá A gente resolveu pedir o fundi E eu pedi o suquinho de limão Pra começar E o Marcio pediu o suco de laranja, né, meu amor? E daqui a pouco vai chegar o nosso fundi Então é fundi de queijo De carne E de chocolate alpino Hum? Quero que chegue E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hora do fundo de doce, gente. Que chocolate maravilhoso. Esse aqui é com chocolate alpino, né amor? Gente. Pensa no negócio. Top. Topzera. Olha isso aqui. Chocolate maravilhoso. O negócio não é? É o chocolate que é bom, né vida? Nossa. Olha isso aqui, gente. Olha. Hum. 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 Nem viu. Não é o meu jogador. Cheguei. Gente, de volta aqui no Frontenac. Estamos pronunciando certo, Alan. Estamos aqui com Alan. Cássio vocês já conhecem, porque eu mostrei ele no carro, né Cássio? Tudo bem? É o nosso motorista, que divide aquele carrinho lá, diferentão. E tô aqui, gente, batendo papo na recepção do hotel, sendo super bem recebida por essa galera. A gente faz assim, a gente faz amizade com os hóspedes, as hóspedes de blogueira a gente já pede uma foto. Fazer um Instagram. Tá bom. Fazer um Stories. Fazer um Stories, me divulgar, porque ela é famosa. Ele acha que eu sou famosa, né gente? Ai, gente. Mas faz assim, ó. 164K é famosa, sim? Ó, Alan, faz assim, ó. Se esse vídeo bombar e eu ficar famosa, Alan fica famosa junto comigo. Arrasou, gente. Se eu ficar famosa um dia, tá vendo, Alan? Sim. Vai ser mais. Vai ser por você, gente. Eu vou dever a ela. Eu sempre falo isso pra minhas amigas. Aparece o que tá aparecendo aqui nesse YouTube. Quem sabe eu fico famosa? Se eu ficar, todo mundo vai comigo. Gente, esse é meu momento. Isso aí. Estamos indo embora. Que triste. Né, amor? Estamos indo embora. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Estamos indo embora pra casa, já fizemos as nossas malinhas. Vamos descer, fazer o check-out. E aí, depois a gente vai almoçar, né, amor? Isso aí. E depois a gente sai pra almoçar. Ai, gente. É muito triste se as viagens acabam, né? Porque se eu fosse pra sempre, assim, tipo, viver viajando, eu gostaria. Último dia em Campos do Jordão. Mais uma caminhadinha, né, amor? Até o restaurante. Última caminhada, não. Depois nós vamos fazer a caminhada pra voltar. É verdade. Ó, o hotel tá aqui, vocês sabem, né? E aí a gente vai almoçar ali na praça do Capivari, que é aqui pertinho. Então a gente vai a pé mesmo. Tem traslado, tem transfer, mas a gente vai a pé porque é muito perto, gente. E a gente vai almoçar na esquina do Djalma, que é bem pertinho. Tipo, você sobe aqui a ruinha, passa na frente do Pátio Paris, sobe a ruinha. Ele já tá bem na sua frente. E a gente vai almoçar lá, que é um restaurante novo. Faz pouco tempo que inaugurou. E a gente tá ansioso pra conhecer. Eu tenho certeza que é maravilhoso. A gente já ouviu falar super bem do pessoal aqui de Campos de lá. E o pessoal falou que é bem delicioso. Então bora almoçar com a gente! A gente vai almoçar com a gente! Do it right, just do it, 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 just do it right, do it right. Apaixonada estou pela esquina do Djalma. Gente, vocês viram? A gente tá aqui na parte de cima. Dá pra ver Campos de Jordão inteiro daqui de cima. Olha isso, gente! Dá pra ver tudo aqui. E, olha, gente, nem olhei o cardápio ainda. Olha o cardápio que demais. Nem olhei ainda, mas amando. Já tô amando só pela vista, pelo lugar que a gente sentou aqui. A gente sentou é bem assim no meinho aqui daquela ruinha principal. E aí a gente vê tudo. Pra esquerda, pra direita, a gente vê tudo! Tô apaixonada! Já fizemos nossos pedidos, né, amor? Pro outro, hein? Qual é que você pediu? Não queremos ir embora, não queremos ir embora. Eu pedi uma picanha, almoço chimichurri com arroz, batata e fritas. Bem, bem basiquinho. E você, amor? Que filé meu acabado! Dois filés com dois ovos, arroz e fritas. Onde a gente pediu bem basiquinho. Pediu no que? De entrar ao Marcos, que não é isso que eu te peço de entrada. Mandioquinha. Mandioquinha, com chips de mandioquinha. Vou mostrar tudo pra vocês, gente. Mas assim, tô amando real esse climinho de estar aqui em cima e tal. Mandioquinha. Acabamos o set da esquina do Djalma, né, amor? Colados, né? Agora vamos ao sabor chocolate, porque eu quero comer um chocolate quente. A gente nem pegou sobremesa lá na esquina do Djalma. A gente vai agora tomar um chocolate quente antes de ir embora para o nosso país, Osasco. E vamos aqui na sabor chocolate. Desde ontem que eu tô querendo ver. O Marcos tá de olho num doce aqui, né, amor? Da sabor chocolate, que ele cismou o que é esse doce. Então a gente vai aqui. Vamos ver se hoje tem um lugarzinho pra sentar. A gente tá sentando, porque ontem não tinha, mas hoje tem. Olha isso, gente. Isso que a gente pediu, né, amor? Chocolate quente. Nossa, tá uma delícia. Não dá pra ir embora de você tomar um chocolate quente, né, amores? Olha isso, galera. Tá bom, amor? Minha vez. Agora eu que tô com mais chocolate quente. Hora de ir embora. Estamos indo embora do Centrinho. Vamos voltar pro hotel de vada chuva. Né, amor? Tá chovendo, gente. Tá chovescando, né? Não tá chovendo. Dá pra gente ir andando bem rapidinho, né, amor? Ficar lá no hotel e pegar nosso carro e partiu. Partiu Osasco. Nossa, gente, chocolate quente tava maravilhoso. Isso já é inteira pra comer, né? Tipo, criança, assim. E a viagem foi deliciosa. Não foi, meu amor? Muito bom. Descansamos bastante. Descansamos, passeamos, comemos horrores. Tipo, tour gastronômico, né? E olha que a gente nem foi em tantos restaurantes. Tem vezes que a gente... É, a gente tá levando embora a comida porque sobrou muito. É muito bem servido, gente. Aí o que a gente faz? E olha que a gente nem foi em tantos. Quando a gente fica aqui, tipo, um feriado inteiro, a gente come muito mais, né, vida? E assim, tudo restaurante maravilhoso. Gente, conheçam esses restaurantes porque realmente são deliciosos, tá? E o nosso hotelzinho fofo também, tá bom? Chegando em São Paulo. Sendo recebida com chuva, como sempre. Gente, nesse país, Osasco só faz chuva. E olha que a gente ainda nem chegou, né, amor? Recebido com trânsito. Trânsito da Zorra, uma hora pra tá chegando, gente. E do lado de lá tá rolando o quê? A galera tá descendo do carro. É. É, bateu-se, né? Não sei. Eu acho que fechou por causa da água, né? Gente, a galera tá toda parada do outro lado. Pelo menos aqui a gente tá conseguindo andar. E a galera tá descendo do carro. Mano do céu, imagina no Natal. Mas, seguimos aqui firmes e fortes, né, Príncipe? Marcos com humor bravo. Eu odeio trânsito também, gente. Não vou nem falar nada dele porque, olha, trânsito é um negócio que me tira do sério. Mas, enfim. Partiu. Casinha. Meus amores! Já tô de volta em casa. Olha aqui, já botei roupa pra lavar. Vem aqui desligar porque eu vou deixar essa roupa de molho. A pessoa já chega em casa, gente. Não vai descansar, né? Tá deitando, não. Mulher é assim mesmo, né, gente? Chega em casa, já tem um monte de coisa pra fazer. Ninguém merece. Tipo, já vai pensando nas coisas, tem pra arrumar. Mas, ainda bem que amanhã a moça vai fazer faxina. Então, eu tô mais tranquila. Eu não vou ficar organizando tudo, 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 não. Então, agora eu vou ali terminar de subir o vídeo no canal. Editar o outro vídeo. E é isso, gente. Esse foi o nosso final de semana em Campos de Jordão. Uma delícia. Ruim. Só pra eu ir embora por causa do trânsito. Eu também porque eu queria ficar lá, né? Eu não queria vir embora. Eu nunca quero ir embora das viagens, gente. Vocês acompanham os vlogs aqui, vocês vão ver. Eu sempre quero ficar mais um pouco. Mas foi gostoso. Deu pra aproveitar o final de semana. Final de semana que vem já é Natal. Então, a gente fez aí a última viagenzinha do ano. Porque no Natal nós vamos pro Paraná. Na casa dos pais do Marcos, em Maringá. Vou tentar gravar pra vocês e subir também lá os vídeos no canal. Mas eu não sei se vai dar certo. Porque a internet lá em Maringá é muito ruim, gente. Vocês estão entendendo. Mas eu vou tentar, prometo. Tá bom? Então é isso, meus amores. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Beijo grande, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau!